E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir taqueiro Eu sou a lenda fit 7 minutos Taos e Yuri Black TK Rap de Felicia Rock Produção 808 Under Meus amigos Pega mano, é só os bravos Na pista meus amigos Vocês estavam pedindo bastante Então vamos prestigiar Essa música aí de sucesso Beleza, abraço meus amigos É isso meus amigos, espero que vocês gostem Se puderem deixar o like pra fortalecer Compartilhar o vídeo também Ou deixar algum comentário pra ajudar no engajamento Porque a gente tomou um strike recentemente E com isso o Youtube corta o alcance do canal Então se vocês puderem ajudar Fazendo isso aí A gente é sempre muito grato A todos vocês Beleza? Comenta aí No Monsenka Comenta paçoca Limão Pimenta Carne seca Qualquer coisa E vocês vão ajudar Beleza? E comenta também sempre o que você achou do som Beleza meus amigos? É isso aí Então sem mais denúncia Já deixa aquele like pra fortalecer a gente E ativa o sininho Mas não perdem nada É melhor que tu aí Então bora mais um vídeo Escute minhas músicas no Spotify Link na descrição Ninguém mais sabe o que eu li ou o que eu escutei Tudo aquilo que eu vi Aquilo que eu passei Pra chegar onde eu cheguei Mas forte que as estrelas no seu eu brindei Por mais por nós Eu vou gritar Até o mundo escutar A minha voz Eu vou gritar E nem o mundo do universo vai negar que a legisla tem poder Yeah Quando perguntarem quem é o mar do mundo Você pode responder que ao certo De minutos Sander fez mais um beat Pode avisar que eu fiz mais do hit E se o assunto é ser a lenda Eu sou a porra do Will Smith O narco, o narco, o narco A narco, o narco Hoje eu só quero marcas de roupa Pois já tenho muitas marcas de guerra Então acendi, acendi Quando prendi, a ser livre Vencendo de dentro pra fora É um pino, os cabalos de Troia Então são os homens, caixão Que a única coisa que importa é ter cash Viu que o coração deles é mais gelado Que o tempo devereste O foda-se sua luxúria O seu status e os seus bens A única coisa que realmente importa A sua música salvou quem? O que te torna uma lenda O que te torna uma lenda Sabem que eu ainda mais tanto do amor Avisa que quando a página vira Além da fisma vai além da vida Porque o corpo apodrece quando jaz no chão Mas a música não Passei por testes e números E sete é um número Nunca foi sorte Dominamos o tempo, vencemos a morte Mano, eu sou lendário Seja sábio, mercenário Que é como o Bat do Bat, o Bat que é meu fã Ativo o Sharingan Pra entrar pro nosso clã Reativo o Sharingan Focado no treino Gravidade em 300 Corporação, cápsula Flexão com um só dedo Modo Sayajin Modo Treino Modo Senning Rank S nesse game Mas eu já fui um game Mas lá pra cima Abaixo a adrenalina O ninja da neva que domina na neblina É só talento e disciplina Em titãs faço chacina Não existe escapatória Se o alvo está na mira Fora crescer, então vamo aí Treino pesado que aumenta o poder VJC, até morrer Nunca se importe com o que vou dizer Quem foi que disse que precisa ser genial Mano, o trabalho duro vence o dom natural Vence o dom natural Os deuses despertarão Canção sobre nós os mortais cantaram Suas mãos de sons não adiantaram Agora eu sei E valeu A pena Cada dia é o final Sem pena Porque o tempo passou E agora eu sou A lenda Mano... Não vão me alcançar Demonião puxou, eu vou te mostrar O que pra ver são santeia, não tá pra brincar Até o beat mudou É que o Takas chegou e não posso Tipo o Garaga Garou Trilhando o caminho de um tirão Rapapai, uma ponte meia, um soco bem dada Nessa punchline, hey, hey KaiWai Você valer a pena seu wi-fi Yuri Black vs Batom Você precisa de Kamehameha Kekdomelona, Sayajin, Chakarepaguá Cada linha pensada pra cê ficar impressionado E mostrando excelência Aproveita pra pregar recado, recado que já foi pregado E ressuscitado, e hoje ele vive e eu falo Através de Rap animado, Rap de anime Rap de recado, poeta otaku Hip hop é bravo, 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 bravo Falar de vida é sempre uma oportunidade Eu quero obrigado pelo espaço de verdade Pra quem meu nome nessa história Sinto alegria Criei um nome Rap e que você não sabia Amo o que faço, meu nobre leque Isso é só detalhe Sem meu propósito lógico Na missão não pare Segui na missão logando firme no sermão serra Medita assim, dou respiração e repetição Dedicação mais que dom Chamei atenção pra mostrar intenção Sim É mais ou menos assim Vocês despertaram Canções sobre nós e os mortais cantaram Suas mãos distantes não adiantaram Agora eu sei Sim Eu sei Porque o tempo passou e agora eu sou A LENDA A LENDA Sinto tentando vir me derrubar Eita, amor! Eita, amor! Eita, amor! Nossa visão! Eita, amor! 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 A garganta não aguenta A garganta não aguenta Caraca, quando eu fiz o negócio estourou E tem o que? Sabe quando estrala aqui do seu lado assim Quando eu fiz, ah, estourou A certeza que estourou aqui em todas as pessoas também Meus amigos Caraca, velho teu doce Não, gente, eu gostei Nossa, cara, muito bom Passaram a visão de tipo Que realmente eles são lendas É, eles são lendas Desde o inicio Os fundadores da Tomás É, mano Mas ó, agora eu vou Agora eu vou falar por partes Mano, a parte do Lucas RT, eu achei que foi Muito top mesmo, o cara passou a visão A parte que ele falou do Smith Mano, fez, mano, foi muito Foda, mano, esse trocadinho Você gostou da referência, né? É, da referência do Smith Uma coisa que eu achei super legal também É porque tipo assim A cada frase da música ia casando perfeitamente com a edição do vídeo Então, olha, ficou perfeito E aí aparecem os personagens que tipo Realmente tem a ver ali com o que eles falaram Verdade E, nossa, cara, por isso que ficou tão bom Ficou, ficou bom Ficou, ficou incrível A parte do... A parte que ele grita que nem o Eren Aparece o Eren gostoso gritando Sai forte, sai forte A parte, mano Do... Do Taos, mano Foi muito top mesmo Gostei, cara É da hora ver o Taos voltando aí Fazendo um som bravo A parte do Yuri Black também Yuri Black, mano Deixa ali bem claro também A sua visão A gratidão que ele tem, né? Pelo Taqueiro Por ter dado a oportunidade dele participar do som Verdade Gostei pra caramba A parte da Felícia também Cara intriga Tá, muito top mesmo Ela fala que compôs vários hits dela em momentos tristes, assim É... Realmente... Ah, outra coisa que ela fala também que ela já caiu várias vezes Mas sempre se lembrou Sempre se lembrou Mano, muito bom Realmente passar a visão De que realmente não foi fácil chegar Até onde eles chegaram Que se tornaram hoje, né? Verdade Mas que, cara, conseguiram E isso mostra que tipo Não é impossível pra ninguém Não é impossível Exatamente Mas que os caras realmente são bravos E abriram espaço tipo Pra muitas outras pessoas, né? Fazerem esse tipo de conteúdo Fazerem esse tipo de conteúdo E esse trabalho Gostei pra caramba A parte do Gabriel Rodrigues também Eu achei que foi top A parte do Taqueiro Agora... Do Taqueiro também Agora pra mim, meus amigos A chave de ouro aí Na minha opinião aí Foi o TK Reps, mano Ele chegou tipo assim Caraca, tomou o juntão na porta aí Mano, passou a visão É o outro, mano Passou a visão, mano Tipo O fundador, mano Tipo Do agressivo Do agressivo E mano Pra quem escuta A música do TK Reps Eu lembro a primeira vez Que a gente ouve uma música do TK Reps Eu vi que a gente ficou chocado, né? Mano, ué Tipo, mano Como que o cara consegue cantar desse jeito? É muito perfeito Porque é o tipo de música assim Que a gente gosta e tudo mais De ouvir O cara gritar mesmo Que é agressivo e tudo mais E eu lembro quando a gente ouveu a primeira vez A gente ficou realmente chocado Mas... Falando agora da música no geral Eu acho que cada um representou Exatamente aquilo que é Exatamente aquilo que traz E o que quer trazer E sabe o que eu acharia da hora? Mano, eles trazem mais, mano Todo mundo junto assim Porque ele fica um trabalho incrível, mano É muito legal que um apoia o outro Um ajuda o outro a crescer Isso é muito bacana de ver Verdade, é É muito legal que é todo mundo lindo Isso é lindo de ver É... Eu gostei demais do som Agora eu quero saber a sua opinião Como entidade O que você achou? O que você achou desse som? É... Eles pretendem te trazer mais Vamos apoiar esses projetos aí, meus amigos Qual parte que você achou que foi incrível aí? Ou você não tem parte preferida Que nem eu Não tem uma parte preferida Como eu acabei de falar Acho que cada um trouxe A sua essência aí na música, tá bom? Verdade, exatamente Espero que vocês tenham gostado também Vocês estavam pedindo muito, né? Porque foi lançado ontem Vocês já estavam pedindo pra gente trazer hoje Então... Trouxemos o mais rápido pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado E se você chegou até aqui E gostou desse vídeo Muito obrigada pelo seu... Pelo seu feedback Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau